Então, meus amigos, tem jogo liberado de graça no Playstation pelo final de semana, mais pistas que o remaster de Red Dead Redemption é real, Final Fantasy XVI recebe a atualização e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Vem! Quem é esse racaumbola, hein? Então, meu amigo, no vídeo anterior, que foi o da nova promoção que estreou ontem na Playstation Store, essenciais, eu comentei sobre uma oferta bastante interessante referente ao jogo The Crew 2. Pra quem não viu, até o dia 19, a versão base do game está custando R$17,99. É o melhor preço histórico nunca visto anteriormente. Ele só chegava em promoção a mais ou menos R$30. Aí no vídeo eu também me referi que esse jogo possivelmente estava ganhando um final de semana gratuito. Mas agora é oficial, cara. Estamos aqui na página da Ubisoft e ele está gratuito de hoje, dia 6, até segunda-feira, dia 10 de julho. João, o que estará liberado? O jogo completo. Baixando o trial do game durante esse período gratuito, o jogo completo estará liberado pra você. Não tem limite de horas como normalmente o trial tem. Se não me engano, são 4 horas. Então, pra quem curtir, é só baixar o game e até segunda tá liberado. Não gosto. Então, é excelente pra quem interessou em comprar o jogo. Se bem que é baratinho, R$18,00, mas é muito melhor se você puder pegar o jogo, ficar o final de semana dele aí completo. E se você quiser adquirir o game lá na segunda-feira, quando terminar o trial, todo o seu progresso vai pra versão completa, depois que você comprar. Pra lembrar que quem é assinante da PlayStation Plus Extra ou Deluxe, ele está incluído no catálogo. Aí não vale a pena. Mas pra quem tá, talvez aí tá sem nada pra jogar durante o final de semana, não tá com uma assinatura ativa, pode ser interessante. Ainda mais de graça, né? Se você já jogou esse game, comenta aqui embaixo o que você achou. Sampa Crew. Aproveitando que a gente tá falando em trial, meu amigo, e o Calista, hein? Que que é? Sai uma nova experimentação de jogo, exclusivo para assinantes da PlayStation Plus Deluxe, de The Calista Protocol. Mas infelizmente é de somente uma hora, cara. E olha que esse aqui é até razoável, porque tem alguns que fica só meia hora. De todo jeito, quem tem Plus Deluxe, quer testar o game aí, sentir como é a vibe, já tá liberado. Outra coisa que também já foi liberada foi a atualização 1.003 de Final Fantasy XVI. Terrimor. Foi. Aparentemente não tem nada a ver com performance. Pelo menos o patch note oficial não cita nada sobre isso. Eu tô jogando o game e eu não tive nenhum problema com o aquecimento do console jogando o game. Nem naquelas partes mais pesadas mesmo, que você vê que tá estressando a máquina ali. Cara, foi tranquilo aqui. Nada. Isso é em questão de aquecimento do console. Mas questão de drop de FPS, em algumas partes eu senti, cara. É muita coisa na tela ali, ó. Em alguns momentos deu aquela engasgada. Mas vamos lá. Aqui tá falando que eles adicionaram na aba do menu principal, intensidade do desfoque de movimento. A questão da câmera é seguir o jogador na movimentação. Seguir o jogador no ataque. Configuração máxima de sensibilidade da câmera. Três novos perfis de controle. E adicionaram a hashtag Final Fantasy XVI ao compartilhar capturas de tela. Então não fala nada de performance. Pode ser que seja um código embutido ali, né? Mas se você tá jogando, já deixa atualizado ali. Porque deve ter melhorado, né? Eu ainda não joguei porque essa atualização veio de noite. Agora, meu amigo, lá no início da semana eu comentei com vocês que o Red Dead Redemption, o primeiro, recebeu uma nova classificação etária naquele órgão classificador da Coreia já famoso. O que pode indicar que brevemente teremos um lançamento de um remaster, um possível remaster do game. A novidade sobre o assunto é que ontem, algumas fontes na internet indicaram que representantes da Take-Two, que é dona da Rockstar, confirmaram em uma reunião de investidores, eles estão com o plano de lançar duas novas interações de dois títulos já lançados previamente no ano fiscal de 2024, que acaba em março de 2024. E como houve aquela classificação recentemente, cara, tudo leva a crer que será Red Dead Redemption mesmo. E talvez esse segundo seja o Red Dead Redemption 2, relançado para o PS5 como remaster também, a versão do PlayStation 5. Então, cara, tudo está corroborando por isso e agora só falta o anúncio oficial. Algumas fontes estão indicando que esse anúncio acontecerá em agosto. E hoje tem giro dos famosos. Bárbara Borges nega rumores de separação com o Irã Malfitano. Pelo amor de Deus, cara. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, não se acanhe, se achegue. Por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.